Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde da última segunda-feira, dia 10, no cruzamento da Avenida Cuiabá com a Rua Rio Verde, envolvendo uma motoneta e uma picape. De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem da CIC-TV, a condutora da picape modelo Fiat Strada seguia pela Avenida Cuiabá, sentido bairro Centenário, quando coletiu transversalmente com uma motoneta modelo Honda Pop, que seguia pela Rua Rio Verde, sentido bairro Olímpico. Em um relato, a condutora da picape modelo Fiat Strada disse que não prestou atenção ao lado oposto da pista, e em razão disso acabou colidindo com a motoneta. O impacto foi tão severo que a motoneta acabou dentro de um bueiro e o condutor sofreu uma fratura pélvica, além de múltiplas escoriações. A passageira também teve escoriações pelo corpo. Ambos foram prontamente atendidos pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhados à unidade de pronto-atendimento, a UPA, para receber cuidados médicos. A polícia militar foi acionada, chegando rapidamente ao local do acidente, seguida pela perícia criminal, que realizou os procedimentos necessários para a investigação das causas do acidente. A condutora da picape, que não sofreu ferimentos, permaneceu no local durante todo o atendimento e se mostrou disposta a colaborar com as autoridades, oferecendo ajuda aos envolvidos no acidente. O incidente serve como um lembrete crítico sobre a importância da atenção no trânsito e o respeito às sinalizações de preferência, a fim de evitar tragédias nas vias do município. Então, vamos lá. Obrigado.